Bom, as chuvas aqui no município de Rolim de Moura ainda continuam bastante intensas Também foi uma madrugada de muitas chuvas aqui no município Como vocês podem acompanhar, o rio está bastante cheio E aqui nós estamos na Avenida Natal Onde tem uma ponte que dá acesso do bairro Olímpico ao bairro Centenário Porém a ponte que dá esse acesso aqui Já com a grande quantidade de água, com o volume de água que é bastante Acabou levando, como vocês podem ver, algumas pranchas aqui E a ponte está assim, sem poder dar acesso aos moradores Que precisam utilizar aqui a ponte, tanto de motocicleta A pé ainda se pode passar por aqui Mas mesmo assim corre esse risco Porque a água do rio está subindo e isso pode causar, pode possibilitar um acidente Porém, a Secretaria Municipal de Obras já está por aqui Tentando resolver essa situação Até mesmo para não deixar os moradores aqui que precisam da ponte isolados E a tendência é que o rio venha a subir novamente E que a água venha a transbordar Trazendo aí risco para quem tentar passar por aqui Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen para o Jornalismo da SIC TV Mário Genzen para o Jornalismo da SIC TV